E aí galera do canal Cortonic Sampaio, mostrando aqui as compras dos nossos clientes de hoje O Kelvin aqui de Craibas, Alagoas, ele comprou aqui um termostato XHW3002 Ele já pode ligar direto na energia, não precisa da fonte Ele comprou dois timer temporizador, a gente já manda ele programado, testado, já tudo certinho Ele comprou também aqui duas resistências para chocadeira, 130 watts, cada uma aqui é até 200 ovos Essa foi a compra aí do nosso amigo Kelvin de Craibas O Haroldo, Haroldo aqui de Barra da Estiva, Bahia, se tem alguém da Bahia aí, comenta aí, deixa nos comentários Ele comprou aqui um pacotinho de anilha 8mm numerada, número bem aceso, bem bonito Material bem resistente Pode ser usado em pintinhos e também em pombos, alguns tipos de pombo Aqui também nós temos aqui o pedido do Divino, de Patinga, Minas Gerais Ele comprou anilha, tipo cadeado, anilha para asa, né? Vamos ver mais Aqui esse colega aqui de Delmiro Gouveia Comprou um kit para chocadeira, né? Esse kit aqui já vai com medidor de umidade, já Também é o kitzinho completinho Pedido aqui para pão de açúcar também, né? Esse aqui comprou bebedouros tipo copo nipre, com adaptador E temos aqui mais, né? Vamos ver aqui se eu descubro o que é esses outros pedidos O Marcos, né? Marcos de Surubim, né? Adquiriu aí com a gente um termostato A103 Speed Esse termostato tem entrada para o cooler e tem entrada para o motor Né? Temos aqui alguns pedidos que eu vou ver se eu identifico Aqui esse colega pediu Bebedouros tipo nipre, né? Aqueles niprezinhos para biquinho, para galinha, né? Aqui é de Teresina, Piauí Temos aqui o pedido de Aline, Conceição do Jacuípe, Bahia também Hoje a Bahia está ganhada Ela pediu anilhas de asa também, tipo cadeado Temos aqui o pedido de Matheus Silva Cidade de Guará, São Paulo Ele pediu um timer, temporizador, né? A gente já manda ele também programado, testado Fez o teste aqui, deixou rolando por um tempo Para que o cliente, quando receber, já receba tudo certinho Então, Guará, São Paulo Temos aqui um pedido de um kit para a chocadeira Para a cidade de Viana, né? Viana Maranhão Esse kit aqui, ele já vai com o cooler E esse cliente aqui, ele ganhou o medidor de umidade Na promoção, né? A gente fez a promoção Quem comprasse a partir de R$100, ganhava o medidor de umidade Então, esse cliente aqui já entrou nessa promoção E ainda está valendo Até hoje, até amanhã está valendo E outro pedido aqui Outro kit de chocadeira Como já vai arrumadinho Kitzinho, você vai receber assim, já montado Tudo certinho já as peças Vai para a nossa amiga Hernande De Macaé, Rio de Janeiro E aqui temos um pedido que é para Arapiraca Alagoas Que é um pedido de bebedouros tipo copo Deixa eu abrir Bebedouros tipo copinho Está aqui, nós também temos o adaptador dele Tem pessoas que tem dificuldade Em achar a broca para furar o cano Na medida certa Mas a gente já tem um adaptador também dele Vou pegar aqui o adaptador para vocês verem Estou aqui com a mão só Por isso que Ó, o adaptadorzinho do copo Eu não vou conseguir rosquear Porque eu estou com a mão só aqui Gravando o vídeo E Segurando aqui o celular, né Mas Aqui o adaptador, né Ele fica certinho E é isso aí galera Esses foram os pedidos de hoje Sempre aqui com muito pedido E esperando aí que você venha fazer o seu também E a promoção está valendo até o dia 31 Viu, até amanhã está valendo Até o próximo vídeo